No começo não era assim, você mudou, já nem sei se te conheço mais Cadê o amor? Cadê você? Seu coração, cadê? Enquanto eu tô jogando pra ganhar, você quer me perder? Cadê o amor? Cadê você? Se não me quer mais, guarda e não conta pra mim Deixa eu acreditar que acabou, mas não chegou ao fim, pode mentir Se não me quer mais, guarda e não conta pra mim Deixa eu acreditar que acabou, mas não chegou ao fim, pode mentir Mente pra mim Pode mentir No começo não era assim, você mudou, já nem sei se te conheço mais Cadê o amor? Cadê você? Seu coração, cadê? Enquanto eu tô jogando pra ganhar, você quer me perder? Cadê o amor? Cadê você? Se não me quer mais, guarda e não conta pra mim Deixa eu acreditar que acabou, mas não chegou ao fim, pode mentir Se não me quer mais, guarda e não conta pra mim Se não me quer mais, guarda e não conta pra mim Se não me quer mais, guarda e não conta pra mim Se não me quer mais, guarda e não conta pra mim Se não me quer mais, guarda e não conta pra mim Deixa eu acreditar que acabou mas não chegou ao fim Se não me quer mais, deixa eu acreditar que acabou mas não chegou ao fim Pode mentir, mente pra mim, pode mentir Pode mentir